Eu fiquei querendo dar com o povo, eu não sei quem é, eu não sei quem é, eu não lembro não. Foi de Covid? 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 Na casa dela, nós fazemos sujeitos concretos, fazemos um café, um lanche, fazemos uma coisa pra fechar. Tem muita gente. Lá na vila, o show, a faça-fola, o tempo. Mas lá no meu setor, o jovem não tem nada. Do dia que ele não puder fazer o seu espaço, do espectro não se não ganha nada. É o que eu digo. É o que eu digo. Não, mas só muda pra outra pessoa se você morrer. É o que eu digo lá, na minha rua. Olha, tem chaguinha, chaguinha, se quiser, assim. Mais é porque você fica triste que só vai 2, 3 pessoas. Olha, aqui eu chego, mas tem assim, tem um feixe, você tem que ser um jovem. As pessoas que tem a adolescência, eles não estão vindo. Eles não estão vindo. Mulher, daqui a 10 anos, Vitória. Meu. Tomando a palavra de você, daqui a 10 anos, ninguém pensa que isso vai ter. Não, mas é porque a gente vai... Hoje eu acho que tem, sabe porquê? Mas tem. Porque quando no meu tempo, mamãe e mamãe fazia. Eu já escutava isso desde pequenininha. Mas daqui a 10 anos, ninguém vai querer mais saber de resto. Não, moleque. Mas hoje em dia, o pessoal é totalmente diferente. Eu já vou dizer na vila. Lá na vila, era socorro de evangelista. Fazia? Evangelista era evangelista de Eucaristia. Lá na vila sempre foi uma comunidade muito viva. Uma comunidade que... Era muito viva. A gente sempre seguia... O que a paróquia realizava aqui na cidade... Fazia lá. Fazia muito viva. Então, eu cresci, vendo que eu pôs evangelista. Ela quem é... Eu não. Ela mora fora em São Paulo. Aí, como eu ia para o centro... Mas ela... É. Mas ela... Não, mas aí eu... Dona Lídia foi a... Não. Dona Lídia foi a que catequizou. Mas aí ela... Ela foi aqui. E aí socorro... Continuou. Aí nós íamos para o centro... E tudo... Menina é criança. Criança mesmo. Vendo elas... Fazendo. Então aqui... Eu já já faço. Fazendo. Tem bebês mesmo. Aí eu fico... Aí eu fico... Aí eu fico... 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 Aí o Piquinha disse... Olha... Eu sei... A... 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 Eu sei... Piquinha... Eu sei... Foi bom... Só que o Piquinha... Eles... Aí eles... Viam... Aí nós vamos... Depois... Da gente casar... A gente tomou conta... Aí... Pitucho... John Lennon... Josi... Thiago... Essa sapquinha aí, já foi eles que achavam lindo a gente do Rio de Janeiro e eles hoje participam. É, porque já tivemos eventos lá atrás, vocês plantaram a sapquinha. O importante é não deixar de fazer. Aí, lá no meu setor, quando eu cheguei no setor, eu ajudava, sempre eu ia. Só que agora, se eu marcar, eu vou fazer sete horas, se eu não puder ir, ninguém vai fazer. Aí fica uma coisa que você está preso, aí aparece um compromisso de eu quis fazer uma dúvida, aí não vai ter, porque me faz isso aí. Não, porque se eu não vier, todo mundo aqui tem que fazer. Tem, Zezé tem que fazer, Valdez, Talacim, Talacim. Eu não sei rezar o texto, eu não sei rezar o texto, acompanhar eu sei, mas dizer assim, eu vou tirar o texto, eu, Marilene Pereira, com quase 50 anos de idade, não vou me tirar, pagar lá. E rezar o texto, eu, Marilene Pereira, com quase 50 anos de idade, não vou me tirar, 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 não vou me tirar. Mais uma vez. O Espírito de Deus, o nome dele encontrará, diz, Se quiser saber em entendimento, este Espírito, será. Te concede fortaleza, de ciência, de temor, achará sua alegria no temôr do seu Senhor. Da seta brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, e Maria o Salvador. Da página 10, hoje o nosso primeiro encontro com a Doutor Pé, a nossa coluna. Página 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minhas irmãs e meus irmãos, por muitos séculos, mulheres e homens, profetizas e profetas, clamaram a vinda daquele que seria luz para clarear os caminhos da vida e dar novo sentido à história. Hoje também nós, reunidos, queremos clamar. Luz dos profetas, venha a gritar entre nós. O profeta, iluminado por Deus, é capaz de lutar por um mundo melhor, denunciando o mal e anunciando o bem. Que o Senhor dê a todos nós o dom da profecia e a coragem de lutar por novos tempos, onde reinem a justiça e a paz. Luz dos profetas, venha a gritar entre nós. Luz dos profetas, venha a gritar entre nós. Luz dos profetas, venha a gritar entre nós. Tenho que andar, tenho que lutar, ai, de mim, se não faço. Como escapar de ti, como calar, se com a voz a vem meu peito. Nosso coração inicial da parte 8. Luz dos profetas, venha a gritar entre nós. Amém. Luz dos profetas, venha a gritar entre nós. Que estamos juntos com a igreja sinodal. Coloque em nosso meio com a graça do teu espírito, os sentimentos do Evangelho. Para que estejamos finais de bondade e esperança no coração do mundo, que tanto amamos. Amém. Voltamos agora à página 11. Podemos sentar. Falando do tema. A Bíblia nos mostra que Deus cumpre aquilo que promete. Mas é necessário termos a fé. Zacarias e Isabel faziam parte de um pequeno grupo de israelitas, que mesmo diante dos problemas, manteve-se fiel, esperando o tempo das promessas de Deus. Há 60 anos, o mundo atravessava grandes transformações e enfrentava dolorosos conflitos. A Igreja, na fidelidade à Palavra, precisava profeticamente dar respostas a esses conflitos. Na convocação para o Conselho Vaticano II, disse o Papa São João XXIII, diante desse duplo espetáculo, Um mundo que revela um grave estado de indigência espiritual e a Igreja de Cristo, tão vibrante de vitalidade. Sentimos logo o urgente dever de conclamar os nossos filhos para dar à Igreja a possibilidade de contribuir mais eficazmente na solução dos problemas da idade moderna. Moçamos o que o Espírito diz a Igreja a Igreja. Ao mundo, enfim, perplexo, confuso, ansioso, sob a contínua ameaça de novos e assustadores conflitos, o Conselho é chamado a oferecer uma possibilidade de suscitar, em todos os homens de boa vontade, pensamentos e propósitos de paz, paz que pode e deve vir, sobretudo, das realidades espirituais e sobrenaturais da inteligência e da consciência humana. Iluminadas e guiadas por Deus, Criador e Redentor da humanidade, ressaltou o Papa. Ouçamos o que o Espírito diz a Igreja. A Igreja 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 a Igreja. Tua Palavra de Amor Eu gosto de escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor Tua Palavra, Tua Palavra de Amor Tua Palavra, Tua Palavra de Amor A Igreja 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 a em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais diante de Deus no turno de sua classe. Pelo sorteio, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Na hora do incenso, todo o povo estava em oração do lado de fora. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, ficou perturbado, e o medo apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse, não tema, Zacarias, pois sua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu o chamarás pelo nome de João. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, ficou grávida e se manteve oculta por cinco meses, enquanto meditava. Assim me fez o Senhor. Agora que me contemplou para afastar o desprezo, eu sofria no meio do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho que nos foi livre, nos fala como foi concebido, João Batista. Zacarias, o pai dele, e Isabel, para a idade avançada, eles passaram muitos anos pedindo a Deus a graça de poder ver um filho. E já na idade avançada, Deus concedeu a eles a graça de serem pais. E a gente vê, com essa leitura, que esses dois homens de Deus, filhos de Deus, da cabeça de Isabel, e nunca desanimaram. Já de idade avançada, nunca deixaram de confiar em Deus. Isso é um exercício, vendo essa análise de escritura, como eu gosto, que esses dois homens de velho, para que a gente tenha esse mesmo entendimento, que a gente sofreu nos pacientes. O mais que a gente quer uma boa na vida, e que a gente não alcança de novo, a gente nunca desculpe. Nunca deixe de buscar em Deus. Um dia, minha filha, a lógica do imediatismo, tudo a gente quer na hora. Tem até uma mensagem, que manda uma pessoa no celular, para que naquela mesma hora a pessoa responda, e se não responder, já fica, que acha que a pessoa tem que estar ali. Imagina quando é para alcançar uma graça maior. Então, os agáridos e Isabel passaram a vida inteira esperando a graça, que poderia gerar, daria a luz. Já na velhice, Isabel concede a graça, e como você vê, no caso João Batista. E a gente vê a questão da esperança. O da novena é o que vivemos e ouvimos, nos anunciamos. Aqui atrás fala, lembra a campanha da organização. Em Belém, em casa do pão, Deus nos faz irmãos. Nos faz irmãos, para a gente ter esperança. Por mais que a coisa esteja difícil em nossa vida, Deus sempre tem alguma palavra. Por mais que as coisas estejam livres em nossa vida, Deus sempre tem uma palavra. E ele sabe que é uma coisa de nós. Se nós passamos por dentro de tribulação, nos recolhamos, assim como Isabel se recolheu, esperando em Deus, aguardando a palavra dEle, mas com confiança. A gente, como eu dizia, a gente sempre tem a questão de mediatismo. Tudo é para agora. Não, tudo é no tempo de Deus. Tudo é para ser no tempo de Deus. Se não chegou agora, a gente fica firme. Não se desespere. Quantas pessoas, no desespero, não buscam aí fazer, encontrar coisas no problema, e às vezes colocam os pés pelas mãos. A gente vê, em nossa igreja, muitas pessoas dizem católicas, quando passam por uma dificuldade, procuram o Espiritismo. O Espiritismo é uma desgraça para o cristão. O Espiritismo é uma desgraça para o cristão. Porque quem se encosta em alguém que busca os Espíritos, só busca a desgraça para a sua vida. Diz o livro, a Sagrada Escritura, quem busca o Espiritismo, busca a desgraça para a sua vida. Não é à toa, analise a pessoa que mexe com o Espiritismo. Analise a vida dela. Se você conhecer, analise. Analise. A Sagrada Escritura diz. Mas, quem se dá a essas práticas, está a sua própria vida. Aí a gente não conhece, sabe a dessas coisas. Mas, não quer fazer o Espiritismo, não. Então, você tem um exemplo, né? Porque você quer imediato do seu problema, então busca isso e outras coisas. Ao invés de esperar, confiando em Deus, como Isabel e Zacarias esperavam. Os homens da Bíblia, se a gente fosse ter a partir dessa Sagrada Escritura, do começo ao fim. eis as pessoas que esperavam em Deus. Eles esperavam em Deus. Quando faziam o possível e não conseguiam aquilo, esperavam em Deus. Não se desesperavam. Não é? Não há do que desesperar. Jesus vai dizer na passagem do Evangelho. Não tenha esmeito. Não tenha esmeito. De nada. Não tenha um medo de nada. Apenas confie em Deus. Então, Isabel e Zacarias confiaram, já viraram a cansada, e aí Deus dá a graça, né? De conceber o fim. Aí Isabel diz no final, diz assim, Algum tempo depois, Isabel, sua mulher ficou grávida e se manteve oculta por cinco meses. Enquanto meditava, ela pensava com ela, assim me fez o Senhor. Agora que me contemplou para afastar o desprezo que eu sofria no meio do povo. O Senhor se apontou também e foi visitar ela, não foi? Foi. E ela ficou incilente. Foi incilente. Foi incilente. Ela ficou incilente. E aí ela ficou incilente. A gente não consegue nem aguardar um tempo, um dia, mas é, no desespero. Então, aprender nessa escola. Quem tem fé, espera sempre em Deus. Fato da vida. Fato 12. Uma senhora da periferia de Recife, viúva há muitos anos, viu seu filho em pouco de contronas. Diante da situação difícil, ela mesmo, muito preocupada, não se desesperou. Comentou com o quarto de sua oportunidade. Eu pedi muito a Deus que me desse esse filho para cuidar de mim na velhice. Depois de muitos anos, engravidei. Deus não vai me impedir ficar só. Rezava com muita insistência. Conversava e aconselhava o filho. Pediu ajuda aos amigos da igreja. Muitas pessoas da comunidade passaram a rezar por aquela causa. Um dia, o rapaz que estava próximo à sua casa, ouviu dizer que havia uns homens desconhecidos falando com sua mãe no portão. Eram traficantes que queriam cobrar dívidas e drogas. Ao entrar em casa, ele encontrou sua mãe de joelhos, rezando e chorando em frente a um pequeno oratório. Naquele momento, sentiu uma vergonha muito grande, e ao mesmo tempo uma força que não sabia explicar. Decidiu, então, abandonar os vícios e iria servir na igreja em suas formas para não ficar em casa desocupada. Alguns anos depois, com a chegada do novo parco, aquela senhora foi falar um pouco de si, do seu filho, e afirmava, eu sabia, padre, eu tinha certeza que Deus não iria me deixar solta. Entendam? Dizemos? Zacarias e Isabel e tantos outros homens e mulheres não se deixaram levar por faltas promessas, mas esperaram, confiantes, o dia em que Deus realizaria a sua palavra. Também, o Conselho Maticano II nos convida a enfrentar os desafios com esperança. em quais situações da nossa comunidade precisamos levar a esperança? O que vocês acham? Em quais situações da nossa comunidade precisamos levar a esperança? Um momento, por exemplo, aqui a gente está em Dona Elza, né? A casa dela. Dona Elza tem seu escudo aí, e o Conselho Maticano nos convida. Deus levou para tudo que sim. agentar, que, de exemplo, para o quê? Esperança. De continuar a vida. É difícil? Não é verdade. É difícil. É sofrido? É demais. Só sabe quem tem. Mas a gente tem que ter essa esperança uns aos outros. Não há palavra que a gente diga que vai criar o vazio. Não há palavra. Aquela ausência que está ali é marrom demais. Mas Deus preenche todas as brechas da nossa vida. Deus preenche todas as brechas da nossa vida. E com confiança nele, não só esse sentimento da Ana Elza, mas se o nosso, qualquer um que faça por um que faça isso, possa alcançar em Deus a graça e ter essas dores amenizadas. Esses sofrimentos mais amenos. e ter lugar saudáveis e ter lugar esperanças. Agora cabe a nós estar juntos, rezar juntos, caminhar juntos, dar a força, dar a palavra. Aqui, todos nós aqui, que devem abrir alguém na sua vida, né? Que foi muito importante, que matou, que pegou pela mão, que hoje não está mais aqui. mas Deus continuou. Deus continuou com Deus. E um dia nós nos ajudamos junto a Deus. Eles só foram o primeiro. Eles só foram o primeiro. João Afra, quando você chegar, eu estou recomendando, porque quem conhecia, ele sabe que ele era animado. Eu estava batendo papo, dando risada, vai chegar com ele, Aí eu, quando, eu digo, Deus, para que eu possa passar, eu não tenho certeza. para que eu possa procurar. Aí, o quê? Primeiro, a gente resolveu certos estímulos, né? O peso. Aí, após falar, o idoso, lá na base, ele está, e ano que é, desde essa doençaria, que, é, ele quis fazer uma contra-permização. O ano passa, eu queria que eu estava muito doente, fizemos lá. Quando foi esse ano, eu disse que é pedido a ser aqui. Não, não contra-permização, era o, desse, né? E ali, meu aniversário, você era um bolinho, saudável, a gente foi morando. Quando foi ontem que foi batizado? O aniversário de Gabriel. Aniversário de dois anos, que já estava. De Gabriel. Desde muito tempo, né? Aí, hoje, a pessoa que, que, pensa no, mais dos outros, que em si. Será que o povo está dizendo assim? Depois que ela evoluiu, aquela casa só, eu tinha que ir, gente, eu acho que ele foi. Muito passo, por acaso. Eu disse, eu achei que era assim. É porque os amigos já dão esperança. Mas aí, depois eu penso, graças a Deus, o quanto de gente, né, que vem, passar um pedaço, conversar. imagina se não tivesse acontecido nada desses eventos, esses encontros aqui. A senhora não estaria só porque tem sua neta, tem seus filhos, mas se não tivesse todos, todas essas esperanças aqui. eu estava muito feliz. Um dia que eu dizia, a Helena, a Helena, hoje é aqui. Ah, muitos anos já começaram a se ajeitar. Aí, gostava, quando você vê, essa camisa, eu disse, deixa a camisa, não, não sei o que você está sentado. Pois é. Então, em quase igual a nossa oportunidade, precisamos levar a esperança. Nesse momento da perda de alguém, do querido, e também com as pessoas sem necessidade, base em sua vida. Eu dou a palavra para o conselho, para o conselho. É nesse. Pode entrar para jantar? Tem muitas pessoas também que se calam, mas não dá, não dá a ver. É. 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 Não dá mesmo. É. As pessoas falaram assim, ah, eu não sou mais determinado de um, não sou mais determinado de um, determinado de um estorado. porque quando eu precisei, ninguém foi lá me ajudar. Tudo certo. Ah, e assim, não dá. É. Muitas pessoas tem vergonha. É. De que forma você dá ali, né? Às vezes você... Não dá abertura, né? Você não dá abertura, enquanto é uma pessoa muito próxima, você não consegue. Mas às vezes você não se abre, você quer que as pessoas abrem de um. aí você acaba que não leva aquela esperança, né? Essa esperança. Eu já vi. E às vezes há muitas pessoas que não querem se ajudar, né? Então, não dá. É, exatamente. Se, ou aqui, um exemplo de nós enquanto família e enquanto comunidade, né? É. Nós estamos precisando dessa esperança, desse aconchego, desse abraço, para que a gente possa se portar. assim como outras pessoas também já precisaram. E nós tomamos como exemplo, nós hoje, como a senhora não está se sentindo bonita, ou se ela está se sentindo amada, se ela está feliz, porque assim, sempre que ele, ele era essa luz, que ele era uma pessoa amada, que todo mundo gostava dele. então assim, agora, e isso, se eu for a senhora, se eu for a senhora, e levar essa esperança a outras pessoas. Levar essa esperança também a outras pessoas, que às vezes a gente estava muito preocupado. Que não fala, que não estou bem, né? É sobre isso que o Evangelho fala. eu gosto muito do que eu visito uma pessoa assim, pode dar muita gente que vai se falar ou não tem doenças. O cara, vai ter que ir, mas eu gosto de dar força que vai ficar bom, que vai melhorar. Porque se a pessoa, ele até reclamava muito de doença. Eu digo, mas é porque eu sinto, se ele tivesse reclamado e dito do que sentia, talvez tivesse acreditado. Mas eu não te disse, é feita a vontade de Deus. Eu não lastimo a sentir reclamado de Deus porque ele foi. Porque Deus quis ele fazer o dia. A letra B diz o seguinte, aquela senhora que se viu diante dos grandes problemas do seu filho nas drogas, não se desesperou, confiou em Deus e esperou com paciência. Nós, diante dos problemas, confiamos em Deus ou nos desesperamos? Como alimentamos a nossa esperança? O que vocês acham? eu me desesperou. A fé nessa hora é uma fugida, não se fala mas vai, porque a gente é comum que seria no início, a gente não soltar, confiar. Ainda mais um dia, dentro. Para falar a verdade, quando eu estou aperreada, eu nem me lembro da fé. Minha vontade é sair correndo no meio do mundo, não vou mentir. Mas nem corro. Não corro não, nem posso. Mas, aí depois eu me lembro. Pensando naquela hora, depois só vai voltar. Aí depois, com mais calma, eu me lembro que muito maior é dia. E eu vou ter paciência, então eu vou passar por aquela hora. com mais lindas. Quando eu fui fazer, quando eu fui fazer, meu filho. Quinta-feira, é teoria. Não pode ter. Aí, essas pessoas que estavam próximas, nunca cem. Elas, elas estavam, elas estavam aterrorizando. Assim, elas não estavam, elas não estavam dando, estou no fundo, porque elas não estavam me fazendo bem, porque elas já haviam feito esse exame, e que repetiu o exame, e que eu nunca tinha feito. e eu comecei a ficar muito, mas muito nervosa. Foi me dando, tipo como se eu, eu não fiquei triste de quanto, mas é como se eu, aí eu tinha que ter as pias para perto de mim. Aí, eu comecei a ficar muito, suculéssinha. Aí, eu ouvi cantar no salmo, na quarta-feira. Aí, o salmo começou a ficar, aí, é tão certo, tem, não é uma pessoa que tem, que tem, que tem, que tem, que tem um pensamento. Aí, aí, ele ficou na minha mente, na minha mente, na minha mente, não falava mais, então, eu não, eu não, é, 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 que eu ando pelo palco, ele não, não, eu não, não temerei. E eu fiquei, aí, quando chegou a minha vez, eu, eu cheguei lá, e eu oitei. E eu continuei. Fiquei respirando, e coloquei como se eu estivesse rezando, e no meu pensamento, eu fiquei, eu fiquei tão calma, mas, era, era o salmo, eu comecei a rezar a Maria, a Maria, a Maria, sabe o pensamento, eu fiquei tão calma, eu não fiquei tão calma, Minha gente, eu tenho calma, não olha aí, a mesma pessoa, a mesma pessoa que chamou lá fora, não era aquela pessoa, ela estava deitada, ela estava deitada, a dirigir o tremou e o temou, aí depois a gente se lembra e quer reconfiar, aí a gente vai se acalmar, aí eu fui mesmo, eu fiz essa, eu fiquei, agarrei mesmo, ela está indo, ela está indo, ela está indo, calma, você dizendo esse estimulo, eu vou lhe dar outro breve, para a novela não ficar lá muito longe, uma novata amiga minha, Vitória lá do alto, ia fazer uma mamografia, e ela chorando no telefone, que todo mundo tinha de suelo, que doía muito, Aí, eu fiz a mamografia recém que você sabe, doeu tanto que eu não me urinei ali, porque eu sou forte, mas pense numa mamografia que doeu, principalmente no lado do nó. Deus me perdoe, eu menti tanto pra ela, eu disse que não doía, que ela fosse com muita coragem, que não doía de jeito nenhum, que ela não ia nem sentir. Que quando ela fechasse o olho e abrisse, o exame tinha acabado, pois ela veio lá em casa no outro dia de manhã, me dava um abraço, toda se tremendo e dizendo que não sentiu uma dor na minha. Eu tenho tantos que de alguma vez que eu fui fazer, eu sou o doutor Márcio e disse, eu vou pagar, eu vou pagar, viu? A minha é, é porque tem gente que não dói, ela é rígida, é rígida, é rígida, é rígida. Eu não vou pagar, 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 eu não vou pagar. Pois ela não sentiu nada, ela acreditou, o doutor Márcio e a minha traça de sol para agradecer que você foi morrer com os outros morados fazendo sentido de nada. Eu fiz já várias, mas quando eu fiz o tratamento no ano passado, nunca tinha doído. Mas dessa, eu disse até uma loucura, eu disse que tinha subido mesmo. Agora gera o gelo da máquina, o gelo da máquina é horrível. Com a dor, eu disse que tocou, eu apertei a mão que satanás juntei. Mas não que vem, que é doeu. Mas era por quê? Porque estava com pus. Estava com pus, foi babioteado, né? De dar, de fazer determinados exames. E sai, porque cada caso é um caso. Exatamente, existe até um caso. Cada caso é um caso. Na minha mama, eu faço uma orafia, é um pequeno e cômodo. Porque literalmente faz uma torrada. É uma torrada. Ali fez, pronto, eu sinto um pequeno e cômodo. Já tem outras pessoas? Eu sinto muita dor. Eu escutei a gente gritar. É, tem tolerância a dor. Eu não sei o esteja, eu sinto um leque. E como? Ali é que ele cheia o camarão. Vai nesse daqui. Eu não sei o que é do tamanho laranja. Porque eu já... É por isso que quando a gente vai ao médico, a gente deve, inclusive, os médicos até para eles, evitar conversar sobre o que você vai fazer para que a pessoa... Quando o marido começou o tratamento de câncer, a mulher estava lá. Os pés da mulher, eu... É porque você não tem ideia, não tem noção o quanto Maria tira... Suga a Marilene. A gente explica tudo, a Elza veio. Maria, você não vai fazer isso. E eu nunca escondi nada dela. Só que chegou uma mulher que estava tomando a mesma medicação com Maria. Os pés dela não tinha sola, não. Era na carne frita. A irmã não tinha, não. Ela usava uma luvazinha bem pequena. Não sei de onde. Que não aguentava, não. Aí a mulher olhou para Maria e disse assim. Você vai ficar desse jeito. A mulher tinha acabado de explicar a Maria. E tem de calentar ela. Maria, cada caso é um caso. Cada pessoa... O seu organismo é diferente. Maria passou por esse tratamento. Foi, não, Elza? Os cumprimentos a Deus iam ser a regra. Porque se eu desse de oito horas da noite, do dia, Era em cima, o horário. Porque o médico disse que o principal era a hora. Maria só caiu as unhas, os pés, porque tinha que cair. E o que não caiu, ela cantou. É, exatamente. Com dois meses, quando Maria reencontrou a mulher lá, A mulher disse, oxe! E ela não teve canso, não. Foi que ela não caiu nada. A mulher, o médico vinha saindo e disse. Senhora, a gente não pode estar falando desse tipo de coisa, não. A dona Graça é uma pessoa especial. Aí, ela disse. É, mas é porque a minha unha caiu... Meu corpo caiu nela, não. Cada caso não. Quer dizer, tem pessoas que não conhecem. Essa daí também já está doente espiritualmente. É. Mas eu digo assim. Tem pessoas que não conhecem. A gente vai sozinha. É. Aí fica se martirizando. Por que que não aconteceu tudo isso e quando não aconteceu? Essa daí também já está doente. A gente vai sozinha. Eu quase que... Eu já estou mais louca, né? Porque só Jesus e eu sempre. É. É. Pois pronto. Então, nós, vivendo os problemas, confiamos em Deus ou nos desesperamos? Como alimentamos a nossa esperança? Com a fé. Com a fé. Com a fé. Como eu te verei? Porque está escondido com baixão e com o cajado. Conhece. Conhece aí a vida. Eles me dão a segurança. Né? A gente tem que ter essa esperança. Agora a gente sempre se espera. Para quem? Para o Grais? Para a nossa esposa. Né? O esposo. Os filhos. Tudo perto da gente. A gente tem que ter muito desespero, né? mas você precisava sair correndo você não saia mas de lado de casa com você, escutava mas nesse momento você querer sair, também é aquele momento que você se recolher e ver quem é a vida dele eu comparo a fé com o coração coisas que nem expliquei cada um sabe cada um eu sei do meu coração e eu sei da minha fé não adianta eu questionar porque eu não gosto de viver dentro da igreja tem gente que acha que a pessoa não tem fé tudo tem um dia eu sempre fui da igreja mas eu digo a vocês eu já tive de passar mais de 3 anos eu não entrava na igreja eu me arrumava porque a mamãe não estava aqui para ser testemunha mas quantas vezes eu me arrumava para ir para a igreja que justamente um dia a Mia falou Marlene, você veio tão bem porque eu fiz o convite eu disse, Mia, eu não vou eu não vou, sabe por que? porque eu já fiz leitura na igreja e já fui praticamente expulsa nas antigas então quantas vezes eu não chegava na igreja por conta disso e era uma coisa me voltando quando eu chegava aqui eu me disse e você não foi para a igreja não deu vontade foi porque você pensou passei muitas vezes eu não acachouro eu não queria me chutar de lá se você chutou foi noiteiro não foi Deus foi no vício a ela porque tem gente que nem faz mas e quando aparece alguém para fazer jogar pedras hoje teve hoje teve porque quem lembra eu não sei mas eu era eu fui da cruzadinha eu fiz a primeira comunhão tudo e eu lia na igreja hoje aconteceu no secretamento do seu Raimundi 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 pronto aquele cigano ele comundou bêbado mas se o padre não tivesse dado a comunhão a ele a febraria imediatamente chegou uma pessoa que só vinha da igreja como se disse o povo ele disse mulher não era para ter dado a comunhão a ele não ele era todo o tempo ai meu Deus me deu muito de comer trabalho lá o cigano e agora quem que vai me dar de comer pai em paz acudeu lá no cemitério fora estava a vida dele mas em caso ele estava falando a verdade é talvez naquele meio só tivesse ele talvez naquele meio quem mais amava o defunto era justamente ele se acredita foi engraçado demais ele chorando o cachorro e dizendo eu tenho coisa comigo eu estou ali agora sempre para a fila da comunhão eu não olho não é para olhar eu não olho eu gosto de minha cabeça porque quando a gente olha a gente tem que ajudar a gente tem que ajudar o satanás sabe que nós somos sujos ele sabe ele conhece quando a gente peca ele conhece ele sabe ai ele volta para você olhar para você condenar e na hora que eu olho e eu condeno ai Deus me condena ai você vai me condenar ai você vai me condenar porque você foi e você julgou ai imediatamente a pessoa não falou porque e quem mostra é o satanás ele vai me ver porque ele sabe que a gente é ele sabe que a gente é sujo também porque nós somos sujos o pecado que o menor que seja é um sujo que a gente tem na nossa vida a nossa alma então quando a gente acusa o outro olha para o outro julgando vixe Maria eu não comungo faz muitos anos muito, muito mesmo acho que está com 30 anos porque só quando eu viver é 22 eu já não era muito de comungar antes Maria eu acompanhei o tratamento dela todo e pegava na mão dela para ela não cair porque eu vejo a hora ela cair lá na igreja quando eu ia levar Maria para a comunhão tinha pessoas olhando se eu realmente ia comungar também teve pessoas que me perguntou eu disse não mulher eu ainda não como ostra não porque se eu for para a fila da maneira que eu sou e do meu pensamento eu estou comendo ostra eu só vou comungar no dia que eu receber o sacramento ah mas fulano mas cada um é cada um eu já conversei com o padre e disse a ele você está cometa cada um que sabe mas tem gente que fica quantas vezes quando eu chegava na fila deixava a Maria e ele grava agora eu digo muito a gente tem que observar o seguinte hoje em dia a comunhão está grande demais e a da confissão está pobre diminui cada dia que passa eu adoro me confessar uma coisa está ligada à outra a comunhão está ligada ah o padre disse que agora eu posso perlengar mas vai se confessar primeiro padre eu quero me confessar faz 30 anos que eu não vou na igreja que eu estou assim vou comungar não gente eu devo buscar a confissão eu passei 10 anos sem me comungar porque o pecado é uma mancha muito grande diante de Deus o pecado é uma mancha muito grande até do ato quem é mais de mais nada que eu sabe como diz o ato de construção antiga é pesa-me sem meu de vós ter ofendido pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o que? me fere eu vou jogar só duas, seis vezes que eu vou me confessar pois é então o pecado é uma mancha que a gente tem que a gente deve se confessar para se manifestar o ato penitencial para os nossos pecados mais leves o ato penitencial é aquele momento da vez em que você vai lá chegou com aqueles que é teus pecados o ato penitencial está ali para isso mas o pecado mortal o que é o pecado mortal? é o pecado que infeliz com os dez mandamentos não são dez mandamentos você vê se você infeliz com aqueles ali pronto se você infeliz com aquele eu só promulguei depois que eu me casei no padre do civil porque padre freio de amião dizia se era que eu sei uma pessoa sei casado no civil fosse junto não casasse e bateu o somado no padre eu só promulguei 35 a mais um homem solteiro que é ricardo só me cai só como greve entendeu? na minha boca não deu que eu casei no bar não se deram eu estava conversando com o ensino lá em casa com o irmão eu era solteiro e era solteiro a comunhão é algo tão sagrado e que a nossa alma precisa tanto dela que o maligno faz a gente ter esse pensamento para se afastar da comunhão e não é paciência e o padre na confissão disse isso eu mesmo me julgava eu não queria conungar porque eu não me achava digna eu me julgava porque eu já fazia 10 anos que eu tinha me separado do meu primeiro marido já tinha conhecido o pai de Miguel e disse aquilo ele disse entro na vida da comunhão de paz que você mesmo já vou me infectar ele disse isso para mim escutado o pai ele disse justamente agora me confessei também eu divulguei tudo eu disse padre olha não precisa dizer não não é outra coisa eu disse eu tinha me comprometido padre que nessa semana santa eu não ia falar ninguém não sobrou nem minha mãe eita aí ele disse eu não acredito não eu disse pô indigo não vou mentir olha não escapou nem era por isso por isso por isso aí também não me deu penitência porque ele disse que eu já me penitenciava demais só mandou seguir tem que ter uma conversa quer dizer o marido não tem que ter fora da gente porque ele sabe que é tão importante a gente comungar porque assim olha o alimento o feijão o arroz e o quem quer mais isso é para cá agora a eucaristia é para a nossa alma que precisa mais ainda então se você luta para alimentar o seu corpo mas não luta para alimentar a sua alma ela está desnutrida e o alvo desnutrida você vive em sofrimento você vive se julgando você vive se julgando você vive se condenando e nesse lugar que você se apaga a eucaristia que vai ser de paz então não se afaste não se afaste você comunga e não olhe para ninguém que não é para você não não olhe para ninguém você vá vá sinceramente é você e Deus porque no dia que a gente morrer que a gente abriu o olho do outro mundo você vai estar quem? você e Deus mais ninguém mais ninguém eu tenho o costume de dizer que quando uma pessoa morre e o povo diz assim deu muita gente desça o Jesus do céu e olhe para tudo dia e diga quem é o que quer ficar no lugar de fogo não fica não vai dar coisa diferente a página 13 é as nossas peças páginas 13 número 6 com a certeza de que Deus nunca nos abandona e cumpre aquilo que promete vamos aí dirigir os nossos pedidos aí pode ler Senhor que eis a palavra que se fez carne renovai neste Natal a humanidade inteira para que no mundo haja paz, saúde e solidariedade todos vem Senhor Jesus nos trazer a esperança Senhor a paciência é um dom que vem doar fazer fazer que tenhamos solidariedade diante das provações e saibamos e saibamos esperar em ti vem Senhor Jesus nos trazer a esperança Senhor Senhor que sempre enviais o profeta para anunciar tua vontade e denunciar os mares do templo suscitai suscitai profetas ante nós para que a tua palavra não seja abandonada nem os confedores e saibamos vamos rezar todos aqueles que estão sofrendo por alguma infelidade dificuldade santo do corpo como na alma para que não percam a esperança em suas vidas para que encontrem em Deus a solução dos seus problemas e suas necessidades rezem vem Senhor Jesus nos trazer a esperança para que tenhamos um bom inverno esse antonismo que vamos entrar para que esse calor esse calorão seja dado o fim dele que a gente se conscientize do cuidado com o nosso planeta e aí cada um se pudesse plantar uma árvore ou no seu pulo na frente de sua casa para que pudesse para todas as coisas se recuperarem temos essa consciência ecológica de cuidar do nosso planeta rezemos ao Senhor vem Senhor Jesus e nos trazer esperança quem quiser rezar com alguma intenção fica à vontade rezar pela saúde de Maria pedir que dê tudo certo quando já está vindo dando e agora em janeiro nós vamos novamente para o médico saber o resultado dos exames e que dê tudo certo vem vem Senhor Jesus nos trazer pela minha recuperação que hoje eu estou aqui graças a Deus e para quem rezou para mim me agradeço para todos quem regar para a praia para a praia para ficarmos do mar para salvar saúde nada de novo as maridas a marida vai fazer bocão a marida eu te quero ver os daqueles não falam para fazer bocão você está muito no papel para que esse nó para que esse nó amém 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 Senhor Jesus nos trazer a esperança e se for para tirar trinta e boja eu tirei dois eu preferia não enfrentar o corte da luz é melhor vou enfrentar mas se for não vai correr não quer não não como não mas porque eu tirei dois já vem ao vento vem Senhor Jesus vamos rezar também por nossas crianças por essa geração que está aí que vai ficar né no nosso lugar para que elas que hoje a semente que estamos plantando elas no futuro colhem e façam novos plantios vem Senhor Jesus nossa rei a esperança ó Deus do poderoso conceder a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste para que a corrente com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem sejamos reunidos a sua direita na comunidade dos justos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo amém gesto concreto o profeta é aquele que anuncia o reino de Deus com palavras e esperança e sobretudo com testemunho como concretamente podemos ser profetas na nossa comunidade então já de concreto ficou certo de ser natal solidário com os alimentos adorado com os alimentos então vai ter o dia da coisa dos alimentos o pessoal vai passar nas coisas nesse evento então reserve aí seu alimento se você puder ajudar para o natal sem fundo da visita aqui dia 16 e 17 né não isso aqui é não isso aí é da missa que tem a coleta de dia a gente caminha para eles na missa o país o nosso gesto completo da novena é a doação de alimentos a nossa é quando passar o pessoal vai ter uma colégia já sabe vai ser o pessoal a gente pode doar um quinto dois quinto dez quinto assim passa também vai dar a igreja passa e você pode ajudar quem que passa pedido e a gente ajuda do mesmo jeito natal é isso natal é unidade é unidade aonde tiver divisão pode acreditar que Deus não está aonde tiver divisão entre o cão oração final e bênção do advento amanhã vamos fazer a onde? lá em Pita amanhã é festa do município vamos fazer a manhã mais cedo a senhora então mais cedo 5 e meia de 5 e meia mais cedo vai no salão a filha da Marnene não vai no salão 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 amanhã é festa amanhã é festa amanhã é festa amanhã é festa hoje tem duas então amanhã a filha da Marnene 5 e meia certo? todos são o que vai participar e o que vai dar mais uma vez 5 e meia já está então na parte 8 e 9 o coração final o coração final o coração final o coração final como os cachorros pobres de Belém nós porque vivemos e louvemos a ti por tudo que vimos e ouvimos levando a esperança em teu amor a nossos lares para vários e comunidades queremos com alegria anunciar essa boa notícia que não estude ninguém mas sempre nos chama a conversão e comunhão amém o Senhor esteja conosco ele está dentro de nós que Deus todo importante misericordioso vos ilumine com o advento de seu filho em cuja vinda crezes e em cuja volta esperais e derramo sobre nós as suas bênçãos amém que durante essa vida ele vos torne firmes na fé alegres na esperança e solícitos na caridade amém alegrando-vos agora pelo tempo salvador feito homem sejais recompensados com a vida eterna quando vier de novo em sua glória amém amém desoi-vos Deus todo o mundo pai e quem quer a alegria do Senhor seja a vossa força e de paz e que o Senhor vos acompanhe graças a Deus a noite feliz sim noite feliz noite feliz Ó Senhor, Deus te amou, ó vizinho nasceu em pé bem, Vem na lâmpada, Jesus nosso bem, Dorme paz, ó Jesus, 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 Dorme paz, ó Jesus Regada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Amém? Amém. Até amanhã, se Deus quiser, cinco e meia. Se Deus quiser, vamos em paz.